Pois é, então quer dizer meu amigo, que você tá procurando um PC Gamer barato pra jogar aquele RP Só que você não acha nada na internet, tá difícil de encontrar a peça Se esse for o seu caso, pode ficar de boa que você chegou no lugar certo e também no canal certo Então fala aí pessoal, tudo certo? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? E galera, hoje nós vamos conferir um PC Gamer barato saindo na casa dos R$2.500 Quem falou que R$2.500 quanto é barato tem meu filho? Mano, você viu o preço das peças? Dá uma olhada só quanto tá custando uma placa de vídeo Ah, mas me ajuda aí Pois é pessoal, esse aí é o editor do canal, às vezes ele vem aqui e faz uma bagunça A galera do canal já conhece ele, mas vamos fingir que nada aconteceu e vamos continuar Pois é pessoal, as peças de PC estão caras, não tem nada barato Não só no mundo de PC, mas tudo em eletrônico em geral subiu Então R$2.500 atualmente é sim um PC Gamer barato, tá? Então a gente tem que entender isso Outra coisa é que o PC que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje não foi feito pra jogar o RP fazendo live Gravando tudo no Ultra Não pessoal, esse é um computador simples que foi feito pra você jogar aí Numa resolução mais baixa como 900p, 720p e não quer jogar com tudo no Ultra, tá? Então tenha isso em mente Porém, se você entende que tá com o orçamento apertado, que não dá pra fazer milagre e esse tipo de coisa Continua nesse vídeo aí que eu vou te ajudar com todo prazer Meu nome é João Pedro, seja bem-vindo aqui ao meu canal Deixa o like aí, cara Se ainda não deixou, já tava até esquecendo de pedir E se inscreve no canal pra você tá por dentro de outros computadores, de PC Gamer, tudo com preço barato Aqui no canal eu tô trazendo muito unboxing, muito review de peça, teclado, mouse Tô montando um novo PC e vai ter saga disso tudo aqui no canal Se você também tá procurando economizar uma grana quando você compra na internet, esse tipo de coisa Entra no nosso grupo aí no WhatsApp e também no Telegram, que é o Economizando com JP Lá eu mando promoção todo dia, pessoal Todo dia que tem promoção bacana, eu tô mandando lá e o pessoal aproveita bem E pensando no suporte aqui pro pessoal do canal, eu também criei o Baixo de Papo com JP Por exemplo, sei lá, se você assistiu esse vídeo aqui e ficou com uma dúvida Entra no nosso grupo de Tira a Dúvida, que é justamente o Baixo de Papo com JP É lá no Telegram, é de graça, só pra inscrito aqui do canal Você entra, o link tá na descrição aí e lá a gente ajuda Tem quase 500 pessoas lá pra poder ajudar e a gente também tá sempre batendo um papo, beleza? De tudo isso, pessoal, explicado tudo isso Vamos conferir a configuração de PC Gamer barato aí Saindo aí na casa dos 2.500 reais pra você jogar seu GTA Roleplay GTA RP 5M Chama como quiser, véi Vamos lá! Então vamos lá, pessoal Lembrando que eu vou explicar pra vocês da forma mais fácil possível Porém que dê pra todo mundo entender que não fique um vídeo longo, tá? Então você vai sair daqui entendendo pra quê Por que que eu escolhi cada peça Tem que falar mais uma vez, esse PC aqui não foi pensado pra fazer uma live de RP Nem pra você jogar e gravar, esse tipo de coisa É só pra você que quer jogar aí na resolução 720p Não liga pra jogar com o gráfico no baixo Porque esse PC aqui não vai conseguir empurrar tudo no Ultra, tá? Tenho que ser bem sincero aqui com vocês Dito tudo isso, concordado tudo isso, você já entendeu Bora conhecer as peças Começando pela primeira peça, pessoal, que é o nosso processador Vamos estar usando um Ryzen 3 Pro 3200GE, tá? Esse aqui, pessoal, é quase um Ryzen 3 3200GE Tranquilo? Ele vem aqui com 4 núcleos, 4 threads E ele possui uma frequência que chega até 3.8 GHz no turbo, tá? O motivo de eu estar escolhendo esse processador aqui, pessoal É que como as placas de vídeo estão muito caras Com esse processador aqui, sim, você consegue jogar sem uma placa de vídeo Ou seja, ele já vem com uma placa de vídeo integrada nele Eu vou tentar deixar alguns testes aí na descrição pra vocês assistirem Mas não saiam, porque senão vocês podem comprar outras peças incompatíveis aí E falar que eu indiquei, tá? Isso aí eu não quero Então assiste esse vídeo até o final Eu vou deixar aí na descrição um vídeo de testes Desprocessador rodando o jogo, tá? E aí vocês vejam se atendem ou não a vocês Ele tá aqui com preço de 699 reais na terabyte Vou estar colocando aqui na calculadora Lembrando que esse processador aqui não vem com cooler, tá, pessoal? Então a gente ainda assim vai precisar comprar um cooler Pra estar resfriando o nosso processador Mas a princípio vamos considerar aqui o preço dele Que é de 699 reais Passando pra nossa próxima peça, galera Eu vou escolher duas memórias RAM de 8 GB da Juhon O que acontece, pessoal? Como a gente vai estar usando o processador como placa de vídeo A gente vai acabar perdendo um pouco da nossa memória RAM Pra ser transformada em memória de vídeo Que seria a memória que a placa de vídeo desse processador iria consumir Tá? É meio complicado, mas é assim que funciona Se vocês tiverem dúvida, comentem aí que eu posso fazer um vídeo só sobre isso Mas de forma resumida, então a gente vai estar perdendo em uns 2 GB mais ou menos Pra estar alimentando a placa de vídeo desse processador Vamos dizer assim, tá? Por isso eu vou escolher aqui com vocês, pessoal, no Aliexpress Já comprei duas memórias dessa, tá? Deve sair unboxing dela essa semana Por isso é muito importante que você se inscreva aqui no canal Se inscreve aí, cara Porque aqui o conteúdo é sempre atrelado um ao outro Então nesse vídeo eu tô ensinando uma coisa O que eu vou ensinar no próximo vídeo sempre Você pode juntar com o que você aprendeu nesse Então é sempre uma rede, assim, de conhecimento Beleza? Eu vou estar usando, pessoal, duas memórias de 8 GB Que vai dar 16 GB Lembrando que é muito importante que você use dual channel nesse processador, tá? Nesse PC aqui, nessa configuração Porque senão você vai acabar perdendo aí por volta de uns 30% de desempenho Então, o que é dual channel? Usar dois canais de memória Como nossa placa mãe só vai ter dois slots A gente vai pegar dois pensos de 8, tá? 8 mais 8, 16 E vamos estar formando esse dual channel Ao invés de você vir aqui e pegar só um pente de 16 Você vai pegar dois de 8, tá? Que vai estar aumentando o desempenho do seu PC Um pente de 8 tá saindo aqui por 220 reais com 83 centavos, tá? Vou somar tudo certinho E o frete tá grátis aqui pra gente, tá, pessoal? Então vamos somar aqui, ó Mais 220.83 E até agora a gente tem um total aqui com essas duas peças de 1140 reais Isso é muito importante porque a gente não vai precisar de uma placa de vídeo, pessoal Já vai ajudar muito Nossa próxima peça aqui, galera, é a placa mãe Eu escolhi essa da Gigabyte, modelo A320 Pra quem já conhece, sabe que essa placa mãe aqui não é desbloqueada pra overclock Porém, pro que a gente quer, que é rodar o GTA RP Ela vai atender muito bem Não vai limitar em absolutamente nada, tá, pessoal? Vai estar dando suporte ao nosso processador Nosso cooler vai funcionar aqui sem problema nenhum Vocês podem ficar tranquilos Que essa configuração que eu tô passando pra vocês É toda compatível, tá? Você não vai ter nenhum problema Então aqui vocês podem ver Caso de curiosidades Caso vocês quiserem ver qual frequência de memória suporta Até qual processador ela vai Eu recomendo você colocar no máximo aqui um Ryzen 5 2600 ou 1600 AF Mais que isso aí, um Ryzen 7 e esse tipo de coisa Eu já acho um pouco complicado, tá? Vai funcionar? Vai Mas eu não acho saudável porque é uma placa mãe de entrada Vocês podem ver que ela não tem nem dissipador aqui nos VRMs Que é o módulo regulador de tensão Que joga a energia pro processador, beleza? Então o VRM dela é bem simples E eu não indico pra esses processadores mais tops, tá? Vou estar acrescentando o preço dela aqui também De mais 429 reais na placa mãe Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida Por favor, comente aí É melhor do que você comprar uma coisa errada Ou uma coisa que não vai te entender Se tiver alguma dúvida, sei lá Quero usar esse PC pra RP e outra coisa Comenta aí que eu te respondo Não tem problema nenhum Nossa próxima peça, galera É a fonte, beleza? Vou estar usando a Monster Thunder Que tá sendo aqui comercializada na Pichal Por 279,90 reais Então o preço tá bem bacana É uma fonte boa Dependendo da placa de vídeo que você colocar aqui no futuro Você não vai precisar trocar a fonte Por exemplo, uma 1650 Super Casa bem com esse processador Não vai precisar trocar a fonte Essa daqui já vai te atender Beleza? Então é uma fonte bem bacana mesmo Todo mundo sabe que ela foi aprovada pela Teclab E eu tô sempre recomendando essa fonte aqui nos vídeos Porque realmente é uma fonte que tá com um ótimo custo-benefício Eu nem sei como que ela tá esse preço até hoje Beleza? Aqui embaixo a gente tem a questão das conexões dela Um pouco aqui do comentário de quem já comprou Ótima fonte e tal E a gente vai estar usando ela pro nosso PC Vou acrescentar aqui então o preço da fonte De mais 279,90 reais Galera, e a gente já chega aqui nos 1850 reais Mais ou menos, tá? Nossa próxima peça será o gabinete O gabinete, pessoal, é algo muito pessoal Você só tem que se atentar Se é um gabinete bacana Que vai estar suprindo aí Sua necessidade Vai caber a placa-mãe Caber a placa de vídeo que tá tranquila E claro, um gabinete que você ache bonito, tá? Nesse caso aqui eu já vou estar indicando Esse daqui da Manser Que tá com um bom preço Vocês podem ver aqui Ele suporta a placa-mãe micro ATX Se a gente voltar aqui Nossa placa-mãe é formato micro ATX Então como eu falei pra vocês Tá tudo compatível aqui, tá? Não tô indicando nada Que não vai casar uma peça com a outra Vocês podem ficar tranquilos com isso Passando aqui de novo pro gabinete Vocês podem ver que ele tem Uma fitazinha de LED aqui Tem uma lateral em acrílico aqui Não é muito bacana Porque ele tem a fonte em cima Então vai ser um pouco mais difícil De esconder os cabos Porém, pra quem quer economizar Tá com um bom preço Saindo aqui por basicamente 190 reais Vai ser ele mesmo que eu vou pegar Pra nossa configuração E vou tá acrescentando aqui O valor dele Tá? 189,90 A gente chega num total de 2.039 reais Até aqui Beleza, pessoal? Nossa próxima peça Vai ser o SSD SSD, pessoal É o lugar onde você vai Armazenar os seus jogos É como se fosse a memória De seu celular De grosso modo Pra você entender Se você tem 32GB É, mais ou menos Se você tem 16 Fica complicado de usar Isso no caso do celular Tá, pessoal? Se você tem 64 Já é mais bacana No caso do PC Se você quer pra games Eu recomendo a partir De 240GB Isso se você for deixar Sei lá Um, dois jogos no máximo No meu caso Eu vou tá indicando pra vocês aqui Um SSD de 480GB Tá, pessoal? Vou colocar aqui Vindo da China Ele tá saindo aqui Com o valor de 291 reais Com mais 50 centavos E um frete aqui De 34 reais Se você comprar aqui no Brasil Vocês podem ficar tranquilos Que memória RAM Igual eu indiquei pra vocês Não é taxado O valor é baixo O encomendo também É pequeno Então você não vai tomar taxa O SSD também não Então vocês podem ficar tranquilos Já comprei dois SSDs E três memórias RAM E nunca fui taxado Então pode comprar aí Porque vai chegar certinho Na sua casa Tô deixando aqui Vendedores de qualidade Vocês podem tá Olhando a avaliação De quem já comprou No próprio anúncio Beleza? O preço desse SSD Tá saindo aqui Na AliExpress Por 291 reais Com 50 centavos Vamos acrescentar aqui Mais 291 Com 50 centavos Mais um frete De 34 e 18 Tá pessoal? Que a gente não pode Tá esquecendo E a gente chega aqui Agora Num total de 2.365 reais Até aqui Nossa última peça Galera Que a gente não pode Descartar É o cooler Porque vocês lembram A primeira peça Foi o processador E eu disse Que ele não vem com cooler Então a gente precisa Assim de um cooler Tá? Vou tá indicando Pra vocês aqui O Hyper T20 Que tá custando aqui Na Amazon 82 reais e 90 centavos Com frete grátis Aqui ó Vocês podem tá Dando uma olhada Vai funcionar tranquilo Aqui embaixo Só que é tinha M4 E tal Tô mostrando pra vocês Então pode comprar De boa Vai resfriar esse processador Esse cooler aqui É muito bacana E dá conta até De processadores Mais quentes Do que esse Que eu tô indicando Pra vocês O preço dele Tá bem legal Como eu citei anteriormente Tá saindo aqui Por 82 reais Com 90 centavos Na Amazon E vai ser ele mesmo Que eu vou tá Indicando aqui Pra vocês 82 reais Com 90 centavos Tá pessoal? E a gente vai fechar Esse PC Com orçamento aí De 2.448 reais Galera Isso é só o PC Tá pessoal? Muita gente pergunta Ah e o monitor Mouse Teclado Isso aí se chama Periférico Se eu fosse indicar Aqui no vídeo Tudo isso Teria que ser um setup Pra jogar GTRP E não um PC apenas Tá? Então o preço Do nosso computador Saiu por 2.448 reais Com 4 centavos E esse PC aqui pessoal Vai rodar outros jogos Também CSGO Valorant Fortnite Todos esses jogos Vão rodar de boa Aqui Como eu falei Pra vocês Eu só tenho que Tomar cuidado E colocar vocês Com os pés no chão Porque esse processador Aqui Não vai rodar Tudo no Ultra Tá pessoal? Vão ter jogos Que ele vai ter dificuldade Vão ter jogos Que ele nem vai rodar Porém Pro GTA RP Esses joguinhos aí Que eu citei Anteriormente Vai dar de boa Tá? Então na questão do frete É bem complicado Porque depende muito Do lugar que você for comprar Eu já paguei Alguns fretes aqui O do processador não Da memória RAM É grátis A gente tem aqui O do nosso SSD Que eu já considerei E também tem O outro frete grátis aqui Então a gente vai estar Arcando com o frete Do cabinete O frete da fonte Que todos estão aqui Na pichal O frete da placa mãe E aqui também O frete do processador Tá? Então depende muito Da sua região Eu vou estar acrescentando Aqui mais 100 reais Pra vocês não dizerem Que sei lá Eu escondi o valor Do frete Mas lembrando Que depende muito De onde você mora Pode ser mais barato Ou até mesmo mais caro Tá? E agora sim Com o preço final Desse PC A gente tem um total De 2.548 reais Tá galera? Ficou um preço bacana Pra essa época Que a gente está vivendo Nesse preço Com peças novas Você não vai conseguir Montar nada melhor Porém com peça usada Dá pra montar Se vocês quiserem Que eu monte um PC Nesse valor Com peça usada É só vocês comentarem Que eu trago pra vocês Também Beleza? É isso aí Então pessoal Hoje nós vimos Uma configuração De PC gamer barato Saindo aí na casa Dos 2.500 reais Feito pra jogar O GTRP Lembrando mais uma vez Pessoal Eu montei esse PC Aqui pra você jogar Se você for gravar Fazer live Aí já é outra coisa Tá? Eu não recomendo Porém Se você quer jogar Não se importa Jogar com um gráfico Outro ali no baixo Uma resolução Um pouco mais baixa Esse PC É pra você Lembrando pessoal Que eu peço muito Pra vocês deixarem o like Pro YouTube Recomendar esse vídeo Pra mais pessoas Tá? Vamos colocar então A meta aí De 250 likes É o que eu peço Pra vocês Então se você Tá assistindo agora Não deixou o like ainda Dá o joinha Pra poder ajudar E se inscreve no canal Porque esse canal Aqui só tem conteúdo legal Você pode ficar aqui Pra poder assistir Os vídeos que eu vou deixar Nos cards finais Tá? Pessoal Se vocês forem Comprar alguma coisa Na Amazon Ou no AliExpress E quiser ajudar o canal Eu vou deixar o link Aí na descrição Sei lá Se vai comprar Uma ração Pro seu cachorro Um fone novo Alguma coisa assim Na Amazon Vai importar alguma coisa Do AliExpress Compra pelo meu link Aí que você Me ajuda Eu ganhei uma pequena comissão Mas já ajuda No final do mês Tá? Espero muito Vocês tenham gostado Desse vídeo Caso queira economizar Com produtos em oferta Esse tipo de coisa O link do grupo De promoções Tá aí na descrição Tanto no WhatsApp Como no Telegram E se você quiser Bater um papo Sobre tecnologia PC Gamer Com uma galera Bem da hora Quase 500 pessoas É só você entrar No bate-papo com o JP Aí no Telegram Que a gente tira dúvida Monta PC E te ajuda Naquilo que a gente souber Não tem como não ajudar No que a gente não sabe Mas então Esse foi o vídeo pessoal Espero muito ter ajudado vocês Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Do meu canal E de mim é claro E até o próximo vídeo pessoal Fui!